Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, novamente, políticas assistencialistas causando aí altas inflações no país. Los hermanos aí, os argentinos, estão com 114% de inflação, ou seja, o dinheiro deles vale menos do que a metade de quando eles ganharam. A situação realmente está bem feia. E isso, obviamente, é fruto aí de certas políticas assistencialistas iguais às propostas aqui nas terras do Periquim. Então, vamos comentar sobre esse assunto. O segundo link que vai estar aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas. E a grande vantagem em torno dele, quando você olha aí para o mercado e tudo mais, é que ele não cobra licença de uso, tá? Então, normalmente, os caras cobram a licença, você vai pagar, e daí, quando chega lá, às vezes, você não tem lucro e tudo mais, e os caras já tiraram o dinheiro deles, tá? Mas, com esse daqui, não. Você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Então, se você não gostar do serviço, se você não lucrar o quanto você queria, basta você não fazer o pagamento e não usar mais o robô e está tudo certo. Não tem problema, tá? Então, vamos comentar aqui a respeito do ocorrido, ó. Dados oficiais mostram que a inflação da Argentina bateu 114% ao ano, isso em maio. O Instituto Nacional das Estatísticas e Censo do país, semelhante ao brasileiro, IBGE, divulgou esse número foi no dia 14 ainda. O INDEC atualiza todo mês o índice de preços ao consumidor para monitorar a inflação da Argentina. E no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o custo de vida já encareceu 42%. Em maio, a variação mensal ficou em 7,8%. E o maior aumento veio do segmento formado por habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Itens considerados básicos. A menor foi, para educação, 4,9%. Bom, ideia aqui falar algumas outras estatísticas a respeito do país. E aqui está a foto do presidente deles, né? O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, fazendo o quê? Fazendo a letra L, né? O que será que significa esse L? Será que é L de ladrão? Mas enfim, o que acontece, então, é que a gente vê que existem as políticas assistencialistas, né? Essa que visa aí, supostamente estaria lutando pelos pobres, tirando o dinheiro dos ricos. É algo que normalmente não dá certo. Isso por quê? Não é dinheiro do governo que está indo para os supostos pobres. É o dinheiro de quem produz no país. Então, como é que você vai fazer para gerar mais dinheiro? O único método que o Estado tem para gerar dinheiro é através de novos impostos, né? Inclusive, hoje, ontem, eu estava lendo o livro do Daniel Escoco. Deixa eu pegar o livro aqui para você ver. O livro, no caso, em questão, é esse daqui. O mínimo que você precisa saber sobre dinheiro e Bitcoin. Não estou vendendo o livro, tá? Não é isso. Aqui está o senhor Daniel Escoco. E eu, inclusive, utilizei o meu treinamento sobre criptomoedas, a parte de fundamentos. Cara, é esse livro aqui, tá? Ele foi o principal fonte que eu utilizei lá no meu treinamento. Inclusive, o treinamento está com 30% de desconto, tá? É o primeiro link na descrição. Te ensino a ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Não apenas trade, mas também renda passiva, tá? Que é muito importante que você tenha essa diversificação. Inclusive, para você ter o desconto, basta colocar o cupom aí, treinamento30, tá? Que daí você consegue o desconto de 30% na hora de fazer aí a sua aquisição. E se você precisar de alguma coisa também, basta chamar aí no meu Instagram, né? O Marcos Eduardo lá, que eu também te respondo. Bom, então, o que acontece, né? Normalmente, essas políticas assistencialistas, elas tendem a utilizar dinheiro do governo. Só que o governo não tem dinheiro, então ele rouba das pessoas através do chamado imposto. E o que o senhor Daniel Scocco aponta aqui nesse livro, ele que também é economista, é que, na verdade, a impressão de dinheiro também é uma forma de imposto. Isso por quê? Quando você imprime mais dinheiro, você gera inflação. No momento em que você gera inflação, você está fazendo um imposto indireto. Por quê? Imprimindo dinheiro, você vai fazer com que o dinheiro que as pessoas têm venha a valer menos, né? E o Estado, ele imprimindo dinheiro, ele vai ter uma quantidade maior. Então, proporcionalmente, é um método da riqueza da população sair da população e ir para a mão do governo. Ele pode até redistribuir da maneira como ele quiser depois, mas é uma outra forma de imposto. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falava até ontem, eu diria, que só existem duas formas do governo conseguir dinheiro. E a primeira é imposto e a segunda é imprimir dinheiro. Só que, no fim das contas, as duas são impostos. Então, só existe uma forma do governo conseguir mais dinheiro, que é imposto. Então, o senhor Alberto Fernandes, com essa nova política aí, né? Está só ferrando com o país, levando a galera ladeira abaixo. E a tendência é que a coisa fique cada vez pior, né? E ainda está rolando essa questão aí do empréstimo, do Brasil, o que é fazer para a Argentina e tudo mais, que tende a piorar toda a situação. Mas fazer o que, né? O brasileiro, ele tem até um perfil mais conservador no contexto geral, tá? Em vários aspectos isso. A turma da lacração é muito menor do que você pensa. O que acontece é que a turma da lacração hoje, normalmente, são os influenciadores digitais. É a galera que gosta de aparecer. É o pessoal da grande mídia, é o pessoal da televisão, é o pessoal aí que faz muito barulho e não é tanta gente. Só que a questão é que o brasileiro, via de regra, ele é honesto. Daí chega lá o tiozão, o velhão, conservador, que quer fazer todo mundo trabalhar. Daí, no meio do caminho, tem uma galera que não gosta muito de trabalhar, que votou nele, acha ruim de ter que trabalhar e prefere votar no ladrãozão. Daí o ladrão vem e aí ferra com tudo. Essa que é a verdade do a quem doer, tá? Bom, então, a inflação está crescendo, tende a crescer cada vez mais. E o mundo inteiro, na verdade, está entrando em um grande colapso, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que o material tenha sido útil e até mais.